E aí, galera, beleza? Cliz, maginho, já pro canal. Trazem pro cima um vídeo, rapaz, e dá. Vem ali, eu vou ensinar pra vocês, rapaz, e dá. Como que faz, rapaz, e dá. Para criar skin aqui no Crefiz, mas sim, rapaz, é mais um, rapaz, e dá. Deixa o like e sai o canal. Ate o tchau, rapaz, e dá. E não esquece de me seguir no estragão de TikTok, tem o link desse um vídeo com o metro fixado, rapaz, e dá bom. E, galera, e olha aqui o top, galera, esse aplicativo, galera, ó. Aqui tem, galera, aqui tem como a gente colocar, galera, é o bode de tinta, galera, ó. E, galera, tem como a gente pinta, galera, ó. Por exemplo, aqui do lado esquerdo tem um lápis, um balde, e aqui uma bolinha, galera, aqui embaixo, galera, ó. Aí a gente clica aqui, é em grandiente, selector. E, galera, tem como a gente escolher, ó, galera, por exemplo, galera, deixa eu ver aqui, ó, por exemplo, esse verde aqui, galera, ó. Deixa eu ver. Galera, ó, a gente tem como colocar o bode de tinta, por exemplo, galera, aqui nas mãos dele, galera, assim, ó. Coloca aqui nas pernas dele, galera, aqui. E tem como a gente pintar, galera, também, galera, ó. Por exemplo, deixa eu escolher outra cor aqui, galera, ó. Deixa eu ver. Aqui eu vou pegar azul. Agora eu vou pintar, galera, um exemplo, galera, ó. E olha que top, galera, ó. Deixa eu ver, eu vou pintar o cabelo dele aqui agora, galera, ó. Deixa eu ver. Aí, galera, e, galera, e pra vocês salvar, galera, o iSkin, galera, ó, lá em cima, galera, ele tem aqui, ó, é o primeiro, segundo, terceiro e quarto. O segundo botão, galera, vocês vão clicar. Aí tem aqui, ó, salve, tô, galera. Aí vocês vão clicar, sai, galerinha. Pronto, galera, aí vocês vão clicar em OK, sai, galerinha. E, galera, o nome do aplicativo, galera, é esse aí que tá aparecendo aí na tela, sai, galerinha. E, galera, e agora, galera, eu vou ensinar pra vocês, rapazes, como é que faz pra colocar lá no Craftsman, galera. Essa é a skin, galera. E, galera, e pra gente colocar, galera, a skin aqui no Craftsman, galera, ó, é, a gente clicar, ó, tem aqui em jogar opções e alterar capa, sai, galerinha. A gente vai clicar aqui em alterar capa. E, galera, e vocês vão clicar aqui, galera, em criar personagem, sai, galerinha, que tá aqui embaixo, galera, ó. Criar personagem. E, galera, ó, e aqui em cima, galera, ele tem aqui, ó, tem, é, tem, aqui, ó, tem o primeiro, o segundo e o terceiro, sai, galerinha. Aí vocês vão clicar aqui no primeiro, galera, ó. Aí no primeiro tem aqui, ó, e escolher nova capa, aí vocês clicam. Aí tem aqui, ó, em portar capa, sai, galerinha. E, galera, e quando vocês forem clicar aqui, galera, ó, vocês vão clicar aqui, é, é, vocês vão clicar aqui, galera, no, é, aqui na galeria, sai, galerinha, em cima da galeria. E quando vocês clicar na galeria, galera, vocês vão clicar na sua skin que você salvou. E quando você clicar na skin que você salvou, galera, vai aparecer, na tela vai aparecer dois tipos de formato de, de personagem, já vocês vão escolher o de vocês, sai, galerinha. Então, galera, se você gostou do vídeo, rapaz, até deixa o like e saia o canal. Tchau, 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 rapazida. E não esquece de me seguir no estragão de TikTok, tá ali que deixou um vídeo comentando fixaço, tá, rapazida? Tchau, tchau, queridos, absortos, vocês. Tchau, tchau.